Tem mais de 20 anos que o trabalho do Gerson termina em pizza. Só que no bom sentido, claro. Foi assim que ele venceu o desemprego, virou pizzaiolo, empresário e organizou a vida financeira. Depois que eu montei a pizzaria, minha vida mudou financeiramente. Formei meus filhos, comprei casa, comprei lotes, né? E assim, tudo através dos nossos esforços aqui na pizzaria. No início não foi fácil. Muito trabalho, muita concorrência. E daí pra manter a pizzaria a todo vapor, tem que ter sempre novidade. A última foi essa pequena pizza. Pequena, hein? Tem apenas 50 pedaços. Ela é feita até com 4 sabores. A gente percebe que a pizza é grande mesmo depois que ela é colocada na mesa. Veja que ela ocupa praticamente todo o centro. Serve praticamente 15 pessoas. Eu diria que até bem mais que isso. E é um exemplo que pra se manter nesse mercado, a criatividade tem que ser com uma pizza gigante. Tá aqui o Guilherme, que é o filho do Gerson. Ele tava me contando que depois que eles criaram essa pizza, que trouxeram uma ideia pra Goiânia, as vendas aqui aumentaram bastante. Com certeza. Essa pizza gigante, depois que nós trouxemos pra Goiânia, ela tem bombado nas internets. Realmente ela atende o nosso público, né? A gente tem trabalhado muito nessa questão do marketing da pizzaria e realmente ela tem dado muito lucro pra gente e a nossa pizzaria tem se expandido, graças a Deus. Ou seja, mais 20 anos, no mínimo, estão garantidos. Com certeza. Mais 20 anos está garantido. O Gerson diz que quem não tem medo de trabalho pode investir na profissão. Até fazer pizza, ser um pizzaiolo, parece que a gente trabalha mais satisfeito, montando as coisas, criando, né? Porque cada pizza, ela é diferente. Cada pizza que você faz, ela é um modelo, é tipo uma arte, né? Então acho que vale a pena, sim. O salário de um pizzaiolo gira em torno de R$ 1.300,00. Mas esse é só o começo. Porque pode-se ganhar muito mais fazendo pizza pra eventos, apenas pra entrega ou montando uma pizzaria. Um bom começo pra isso é entrar num curso pra aprender os segredos dessa delícia. Esse aqui é no Senac de Aparecida. Dura uma semana, custa R$ 305,00. Ele vai aprender desde a... Aprender o básico da massa. Então, a massa tradicional, a massa mais fofa, uma massa integral. Algumas variações também que a gente faz com a massa, como por exemplo a focaccia, o crostini. E também a variação de recheios. No curso, se aprende até como a comprar os ingredientes. Durante o curso, a gente também aprende a calcular o custo dessa preparação pra saber qual que é o valor mínimo que a gente pode estar vendendo esse produto, pra gente estar conseguindo lucro. Então, ele não pode simplesmente fazer ou comprar em qualquer mercado, em qualquer quantidade. Então, tudo isso é importante pra que ele se obtenha lucro ou que tenha um resultado bom no final da preparação. Tem técnica pra calcular a quantidade certa dos ingredientes, pra salvar a massa, pra abrir, pra deixar ela redondinha e também a forma certa de montar. Em três aulas, a Paula já consegue fazer altas pizzas. Como não tinha tanta prática, e foi tão fácil e tão prático de pegar tudo, de fazer, acaba se conhecendo de uma maneira diferente também, coisas que eu nem imaginava que eu ia conseguir poder fazer. E sempre o melhor momento do curso acaba sendo o final das aulas. Isso porque é a hora em que todo mundo pode comprovar o resultado do que aprendeu. Nesse caso aqui, inclusive a repórter. Gente, ó, mussarela de búfala, manjericão fresco, uma delícia. Nem aqui pra mim é pizza já de profissional. Depois do curso, até quem veio por hobby já pensa em trabalhar com o que aprendeu. A gente sempre imagina mais pra frente alguma coisa na área, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né, uma coisa que tá em ascensão, que, querendo ou não, é sempre bom também a gente trabalhar com comida, porque a gente acaba aproveitando também, né, porque quem não gosta de uma pizza, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.